É isso aí galera, Emerson Braza novamente na área aí com vocês aí, beleza? Eu vou estar explicando a promoção para vocês aí que está participando de dois cavaquinhos e dois banjos, beleza? Para você participar dessa promoção aí, o que você vai ter que fazer? Você que já comprou as minhas apostilhas, pode dar continuidade comprando com mais quatro apostilhas novas. Eu vou estar lançando quatro apostilhas novas, está aqui ó, primeira apostila número 14, segunda apostila 15, 16 e 17. Então são mais quatro apostilhas novas de prática e teórica, que seriam apostilhas de notas em harmônicas, escalas, passagens relativas, montagem de acordes diminutas, formação de acordes. Então vai estar o nome das apostilhas, são quatro apostilhas que você vai estar pagando somente 30 reais, beleza? Você vai pagar 30 reais em uma apostila, você vai concorrer a um cavaquinho, beleza? Se você quiser pagar 60 reais, você vai poder concorrer a um cavaquinho ou um banjo, ou dois cavaquinhos, ou dois banjos, beleza? Aí vai na sua escolha, beleza? Se você comprar três apostilhas, são as apostilhas novas que eu vou estar lançando agora, beleza? Você vai gastar 90 reais, certo? 30, 60, 90 reais você vai estar gastando nas apostilhas novas aí, beleza? E vai concorrer a três instrumentos musicais, beleza? Então é isso aí, cada apostila vai custar 30 reais e você vai concorrer a um cavaquinho ou um banjo, da sua escolha, beleza? Eu vou estar avisando, todo mundo via e-mail, através do Excel também, vou estar marcando certinho. E você vai concorrer com mais 49 pessoas, beleza? Então o sorteio vai acontecer quando eu concluir, quando estiverem 50 pessoas, beleza? Quando a gente juntar 50 pessoas, eu vou fazer o sorteio. E isso aí eu vou estar avisando no Excel para todo mundo, vou estar mandando, atualizando os dados do Excel para todo mundo. Vou estar fazendo o sorteio ao vivo pelo YouTube, vou postar o vídeo no YouTube, postar no Facebook aí, e como eu sempre faço, se você acompanha meu trabalho aí, beleza? Se você já comprou todas as minhas apostilhas, não tem problema, você pode participar da promoção, comprando as apostilhas novas, 14, 15, 16 e 17. Se você não comprou nenhuma apostila minha, pode comprar essas apostilhas ou a outra apostila também, ou as outras apostilhas que eu já tenho também, no valor de 30 reais, e concorrer ao cavaquinho ou ao banjo, beleza? Então, é o seguinte, 3 apostilhas você vai gastar 90 reais, a 4ª apostila vai sair somente por 10 reais, ou seja, você gastando 100 reais, você vai concorrer a 2 cavaquinhos e 2 banjos, beleza? Então vai estar juntando 50 pessoas, vou fazer o sorteio do primeiro cavaco, mais 50 pessoas, sorteio do segundo cavaco, 50 pessoas, sorteio do banjo, e outro sorteio do segundo banjo, beleza? Se você quiser concorrer com seus 100 reais, você vai ter 4 nomes escritos, só no cavaquinho, você vai entrar com 4 nomes concorrendo ao cavaquinho, beleza? Você vai entrar com 4 nomes lá, beleza? No cavaquinho. Ou pode variar, colocar 1 em cada sorteio, beleza galera? Então é isso aí, com 100 reais você concorre, você vai levar as 4 apostilhas, que é lançamento, apostila teórica e prática, conforme eu falei no início do vídeo, e vai estar concorrendo aos 2 cavaquinhos e 2 banjos. Agora o que é melhor de tudo galera, é o seguinte, vamos supor, teve o sorteio lá, você gastou os seus 100 reais nas apostilhas, beleza? Vamos supor, você gastou 30 reais, mas você comprou 1 apostila, 1 apostila, você gastou 30 reais, legal? Se você gastou 30 reais, você vai concorrer a 1 cavaquinho ou banjo, beleza galera? Isso você vai escolher. Se você gastou 60 reais, você vai concorrer a 2 cupons, 2 nomes. 90 reais, 3 nomes. 100 reais, você vai concorrer aos 2 cavaquinhos e 2 banjos, beleza galera? Até aí está simples, beleza? Vamos supor que você gastou agora os seus 100 reais, você gastou os seus 100 reais em apostila, as 4 apostilhas novas, seus 100 reais, você teve, fiz o sorteio lá com as 50 pessoas, 7,50 pessoas, você não foi sorteado. O que é melhor agora, o que vai acontecer agora? Com esses 100 reais que você gastou na apostila, ele vai entrar como cupom, vai entrar como cupom para você comprar um instrumento musical. Só vai valer instrumento musical, ou seja, você vai ter um desconto de 100 reais na compra de um instrumento musical. Beleza galera? Então você não vai estar perdendo nada, você vai comprar as apostilhas, você vai ter as apostilhas na mão, que vão dar via link para você estar baixando, você vai ter as 4 apostilhas novas na mão, beleza? E vai ter mais 100 reais, se você não ganhar, se você não ganhou, você tem 100 reais de cupom. Se você quiser comprar esse cavaquinho, ou comprar o banjo, vamos supor, o cavaquinho custa 250 reais, vamos supor, você vai ter menos 100 reais galera, você vai ter os seus 100 reais de cupom, você vai gastar apenas 150 reais, e vai poder comprar o seu cavaquinho por 150 reais, beleza? Que é o cupom de desconto que eu vou estar dando na compra das apostilhas. Se você comprou só uma apostila, no valor de 30 reais, você só vai ter os 30 reais de cupom. Se você, o cavaquinho custa 250, menos 30, beleza? Você vai gastar 220 na compra do cavaquinho, ouviu ou não, o que você quiser, o banjo, beleza galera? Todo mundo entendeu? Qualquer dúvida, é só mandar e-mail para mim, emersonbrasa, tá aqui ó, emersonbrasa, arroba, gmail, ponto com, valeu galera? É isso aí, você não pode ficar fora dessa promoção aí, nem na Mega Sena você tem a chance de ganhar, valeu? Um abraço! É isso aí, é isso aí, que eu vou fazer. E aí,